Fala turma, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje aqui, eu vou te ensinar o seguinte Quanto de ração come uma vaca leiteira? É o que a gente mais recebe aqui, mensagem As pessoas perguntando E eu vejo que muita gente comete um erro gigantesco nisso aí Mas, antes de tudo, o que você vai fazer? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui Ative aí o sininho, as notificações Para você ficar por dentro de tudo que está rolando dentro da pecuária leiteira Manda também, compartilhe esse vídeo com os seus amigos da pecuária leiteira Os seus amigos que têm um sonho também de viver da pecuária leiteira E também, de repente, você tem esse desejo, tem um projeto De um dia ser o empresário da pecuária leiteira E você vai ter a chance de não cometer erros Que as pessoas hoje cometem dentro da pecuária leiteira Então vamos lá, a gente está aqui na fazenda E assim, a primeira coisa que você precisa de entender É que isso, quanto de ração come uma vaca de leite Uma vaca leiteira, isso depende Claudinei, depende de quê? Depende da produtividade dessa vaca O que eu vejo hoje acontecendo com os produtores de leite A pessoa tem, de repente, ali 15 vacas no curral 15 vacas em lactação E aí você pergunta para ele como que ele está fazendo E ele fala assim, olha Eu estou dando um saco de ração por dia O que ele faz? Ele pega um saco de ração, ele vai lá Joga essa ração ali no coxo E as vacas, cada uma come o que dá na teia de comer ali Deixa eu falar um negócio para você Preste muita atenção nisso aqui Isso aqui é o maior erro que existe dentro da pecuária leiteira Se você não tiver um sistema de meritocracia dentro do seu curral Você está jogando dinheiro fora Você está jogando ração no lixo Então, Claudinei, como que é um sistema de meritocracia Para mim entender quanto que cada vaca precisa de comer Você precisa de adaptar essa vaca A um sistema de manejo BSF Hoje, se você tem o protocolo da alta produtividade Então, dentro desse protocolo você já usa todas as estratégias Manejo BSF Balé das vacas Você tem que estar fazendo o balé das vacas Por quê? Você vai conhecer quem é quem dentro do seu curral Aí você vai usar o sistema de meritocracia Você vai usar um sistema de suplementação Ali junto com a sua dieta E quando você faz o balé das vacas Você descobre quem é quem dentro do seu curral Você vai ter a sua separação de lote E aí sim você vai usar Ali a quantidade de ração para cada vaca No sistema hoje que a gente tem Que é um quilo de ração Para cada três litros de leite Então, se você tem ali uma vaca Uma vaca que está produzindo ali Os seus trinta litros de leite Essa vaca, ela tem o direito De comer ali dez quilos de ração Mas aí é onde que está A diferença de você saber Como desafiar uma vaca Como eu desafio essa vaca Para mim ter realmente alto lucro É aí onde você precisa de usar Toda a estratégia que tem Dentro do manual Da alta produtividade Claudinei, o que é esse manual? É um protocolo É um protocolo que eu desenvolvi Durante mais de trinta anos Tudo que deu certo aqui na propriedade Na fazenda Maranata A gente colocou dentro de um documento E aí através desse documento O que que acontece? Você leva a sua vaca No limite máximo de produtividade Você leva a sua vaca Onde realmente ela tem que estar Mas por quê? Porque você usou todas as estratégias Usou a estratégia de manejo Usou a estratégia de suplementação Usou a estratégia de dieta Você descobriu como você produzir Uma ração de qualidade Você mesmo produzindo A sua ração dentro da sua propriedade E aí você vê Você vê também A quantidade de volumoso Que você tem que dar Para essa vaca Talvez aí na sua propriedade Você não tem condição De dar uma silagem mínima Você tem palma Você tem capiaçu Você tem polpa de abacaxi Você tem polpa de acerola Então existe Talvez você tem moringa Então existe uma estratégia Para cada região Para você usar Mas o manejo O manejo em si Ele é em todo o Brasil Então meu amigo Se você não fizer isso Você pode ter certeza Que você está jogando dinheiro fora Eu quero que você comente aqui Nós estamos aqui na Lida Nós estamos indo ali Aonde que tem Um capiaçu Eu quero que você comente Aqui embaixo Se você já faz O balé das vacas Se você já faz O balé das vacas Se você é meu aluno Quanto que aumentou De leite na sua propriedade E você que ainda Você que ainda não faz Você não faz o balé das vacas Aqui embaixo Aqui na descrição Desse vídeo Eu vou fazer um Eu vou fazer um evento 100% gratuito Vai ser aqui no meu canal Do Youtube A única coisa que você precisa fazer Você precisa se inscrever Para gerar a sua credencial Vai ser no dia 2, 3 e 4 De abril Onde eu vou compartilhar com vocês Onde eu vou te entregar o mapa E eu vou entregar para você Esse protocolo Da alta produtividade Aí sim Você vai estar apto Para você viver Exclusivamente Da pecuária leiteira Tamo junto Aqui embaixo Tem esse link Clica nesse link Se cadastra E eu quero ver você Nesse evento Tamo junto E vamos para cima